Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui com o Facebook no canal depois de tanto tempo. Pra quem não sabe, eu já gravei alguns vídeos e vocês estavam pedindo pra eu gravar mais. Então, gente, hoje eu vou jogar aqui Piggy. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora lá pra primeira partida. E, pessoal, olha só aqui quem é a panda, que é a panda Piggy, gente. Vamos lá, então. Vamos ver se eu vou conseguir pegar todo mundo. E o mapa, pelo que eu vi, é o do shopping, gente, que eu não conheço nada. Então eu tô muito ferrada, né, gente? Tô muito ferrada. Então bora lá, gente. E mais uma vez, como eu falo em todos os meus vídeos com o Facebook, eu espero não ter quebrado nenhuma tela de vocês, né? Nem trincado nenhum celular, enfim. Vamos lá, pessoal. Ai, que demora, não começa. Ai, começou, gente. Nossa. Ah, caí. Tudo bom, gente. Eu pensei que tava bugado. Tá, vamos lá. Opa, já tem um menininho aqui. Ai, como é que ele me desviou? Calma. Vorta. Gente, tá. Eu vou ser muito nobe porque eu não conheço nada esse mapa. Nada, gente. Ou seja, as pessoas vão ficar aqui me dando olé. Tá, calma. Gente, por que eu não tô conseguindo pegar ele, hein? Vorta aqui. Ai, gente. Ah, não. Desisto dele também, gente. Desisto, senão eu vou ficar ali o dia inteiro e não vou pegar ninguém. Tá, vamos subir lá pra cima. Até porque não dá de subir pra baixo, né? Tá, ok. Eu estou doida. Doida dos todinhos. Aqui! Boa, gente. A menininha deu de cara comigo. Ah, não, não, não. A zebra. A zebra. Corre. Não, não. Ô, o menino vingativo, gente. Só porque eu ia pegar ele, ele foi lá e trouxe essa zebra aqui. O bom é que a zebra não tá pegando. Ha, ha, ha. Toma, zebra. Olha a zebra, eu não consigo sair. Tá, gente. Eu vou ficar aqui fugindo da zebra. Enquanto isso, eu procuro gente, né? Aqui, aqui. Pelo menos uma. Aqui, peguei. Peguei, gente. Pelo menos uma eu peguei. Opa, opa. Ih, não deu tempo, meu amigo. Não deu tempo. Alá, meu amiguinho. Você mandou a zebra atrás de mim? Que, 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 que? Ah! Se deu mal, gente. Nossa, gente, eu tô muito agressiva hoje, né? Se for inscrito, um beijo, tá? É só brincadeira. Não levem pra do lado, pessoal. Aqui, aqui. Por que não tá indo? Vai, bambuza. Não deu? Não deu, gente. Vai acabar o tempo. Eu não vou ter pegado todo mundo. Ai, ele tá me dando alé. Tá todo mundo dando alé. Tá, eu vou cair ali embaixo. Que eu acho que é melhor. Não, por que? Aê, gente. Finalmente. Peguei mais um. Ah. 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 E agora? E agora? Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. E consegui. Ai. Nossa, gente. Nossa. Ai, meu coração. Ai, apareceu mais uma menina. Ah, beleza. Agora vai ficar difícil. Gente, eu não sei o que eu vou fazer. Porque se eu ficar atrás dele, eu vou ficar o dia inteiro aqui. Tá. Agora tem dois aqui pra ficar fazendo isso comigo. Ai, que legal. Estou me divertindo muito. Opa. Aqui. Ela parou. Ela parou. O outro caminho. Aê. Será que só falta ele? Gente, eu vou perder. Porque o menino bugou ali. E ele não quer sair dali. E ele não quer fazer nada. Por que o jogo não funciona aqui, gente? Por quê? Por quê? Por quê? A minha marreta tá aqui, bem dizer. Socorro. Tive uma ideia melhor. Aqui. Agora. Agora. Ele vai cair. Ele não caiu. Gente, desisto. Perdi essa partida. Perdi, gente. Uma salva de uma palma. Só para... O menino que caiu. Agora não vai dar tempo. Triste. Vamos chorar. Pessoal, começou aqui a próxima partida. Estamos no mapa da casa. Então, bora lá. Então, vamos lá procurar as coisas. Então, bora. Ai, gente. Vamos lá. Vamos procurar a chave verde, né? Para colocar já lá. Que eu... O que é isso? Ih, é o menino ali de novo, gente. Se bugando, se escondendo. Esse menino aí é uma... É um caso perdido. Tá. Cadê a chave verde? Será que já pegaram e eu nem vi? Oxe. Aqui. Nossa, ninguém pegou a chave verde, gente. Tadinha da chave verde. Ninguém quis a chave verde. Tudo bom. Tá. Vamos lá, então. A gente abre aqui. Tá, gente. Calma. E aqui. Ai, já abri... Nossa. Gente, vocês já abriram? Eu acho que todo mundo já morreu. Ah, não. Tem uma menininha aqui. Gente, aqui, bicho... Ele tá muito rápido. Eu sinto que ele já matou todo mundo. Ah, não. Tá todo mundo aqui. Esquece. Achei todo mundo. Oxe, me trancaram. Tá. Eu espero que o lugar dessa coisinha aqui esteja aberto, né? Porque senão eu vou ter pego à toa. Boa lança! Gente, vamos lá. Nossa, quase que eu caí na... Ai, batia! Ai, meu Deus. Ai, gente. Ai, meu Deus. O bichinho quase me pegou. Meu Deus. Eu quero ir lá embaixo pra ver se é lá que eu tenho que colocar essa... Minha chave. Vi. Eu morria. Eu morri. Eu morri. Então, bora pra próxima. E, pessoal, bora lá. Estamos aqui no mar... No mapa. No mapa do parque de diversões aqui. Do circo, da batata. Enfim. Vamos lá, gente. Vamos ver se essa partida eu vou conseguir. Se eu vou ter sorte, né? Então, tá. Eu sou muito ruim nesse mapa porque eu não sei onde é que ficam as coisas. Nem onde tem que ir. Quer dizer, mais ou menos. Eu sou até que boa. Talvez, assim. Razoável. Então, vamos lá, gente. Nossa, eu preciso testar uma coisa. Eu tinha visto um vídeo da pessoa subindo ali em cima. Tá, esquece, gente. Não vou testar. Olha, dá mesmo. É aqui? Não é aqui? Ah, é aqui. Nossa. Vi no TikTok, gente. Tá, gente. Eu não vou ficar aqui também, né? Porque senão é chato, né? Nem tem graça o jogo. Vamos procurar, então, onde é que... Ah, é aqui a chave verde. Beleza. Sentia que era por essas redondezas. Tá, aqui tem uma chave amarela que eu acho que fica naquele... Eu acho que é um banheiro. É tipo um banheiro, gente. Então, bora. Meu Deus, que susto. Nossa, eu só vi a piga ali atrás de mim. Eu só vou correr como se não houvesse amanhã. Ela tá atrás de mim. Não. Ai, gente. Meu Deus. Tá, eu sabia que era por aqui. Tá, vamos abrir. Oh, martelo. É uma marreta, na verdade, né? Enfim. Martelo, eu sei que fica por aqui. Aê, gente. Aqui ele deu um... Quer dizer, não é martelo, é marreta. O martelo é isso que a gente tem agora. Será que tem que colocar em algum lugar? Vamos lá, gente. Vamos lá. Aqui. Vai mais um. Boa. Na real, eu não sei onde é que tem que ir agora, né? Porque eu não sei. Tá, gente. Será que já abriram o portão? Acho que não. Eu sinto que já foi exatamente... Ah, pera. Ah, pera. Ah, menino, você tá com isso aqui? Eu sinto que ele tá. Aê, boa. Tá, eu vou com esse que eu sei que... Onde é que esse vai? Esse aqui vai lá naquele lugar lá de... É tipo umas barraquinhas, né? É, acho que é bem lá que vai, gente. Então bora lá. Acho que é ali, ó. Daí a gente pega o cartão pra abrir lá, gente. Eu acho que é isso. É isso? É. Boa. Peguei. E agora a gente vai botar o cartão lá na porta da saída, gente. Tá, a piga tá ali, gente. Então... Será que precisa do cartão? Nem sei, gente, porque tá praticamente aberta. Aqui. Open! Abriu! Escapamos! Boa, pessoal! Conseguimos! E aí? Pessoal, estamos aqui em um novo dia. Isso é o capítulo 11 de Pig. E eu não poderia deixar de gravar pra vocês. Então eu tô aqui sem facecam mesmo. E eu vou mostrar pra vocês como que escapa aqui do mapa novo. Então vamos ver quem vai ser a piga aqui. Eu espero que seja a minha conta secundária. Aê, gente. A Tanasha tá aqui. Que daí eu vou mostrar a gente escapando, gente. Então vamos lá. A tradução da historinha vai estar aparecendo aí na tela, gente. Porque eu não sei. Enfim, vamos lá, gente. Esse mapa novo é super legal. Ele é muito grande. Então vamos lá. Estão falando que acho que nós vamos indo por aqui. Alguma coisa do tipo. Então bora lá, pessoal. E o ruim é que eu estou sozinha, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Ver se a gente vai conseguir escapar, gente. Aqui é a chave verde, gente. Bom, eu vou indo mostrando pra vocês e tudo mais. Então bora. E tem que cuidar que os spawnam uns soldados aqui pelo mapa. Eles não correm atrás de você assim, 100%, gente. Mas eles matam se você encostar. Tipo, eles não vão vir atrás de você que nem a piga. E nem que nem o bote. Mas eles matam. Tipo, se esteve, este mata. Vamos abrir aqui o cofre. Ah, só veio a arma, gente. Ok, tudo bom. Vamos lá então procurar mais chaves. Ai, meu Deus. Cuidado. Ó, vocês viram que ele não corre atrás? Ele só... Ele só nasce ali, gente. Simplesmente, sabe? Quer dizer, ele... É, ele não corre atrás, gente. Ai, que susto. É eu. Eu me assustei comigo mesmo ali de pig, gente. Meu Deus, tudo bom. Ai, a zebrinha, ela fica matando os soldados. Então é bom, gente. Onde é que essa chave é azul mesmo? Eu não lembro. Ah, tá. Eu acho que é ali dentro, gente. Vamos lá. Vamos aqui. Gente, é muito grande esse mapa. Vocês não têm noção. Mas ele não é tão difícil assim de escapar, não, gente. É bem de boa. Mas tem que todo mundo fazer as coisas, porque tem um tempo certinho, sabe, gente? Geralmente você ganha, assim, com 3 minutos de partida. Olha, tem essa parte aqui, gente. Pra vocês terem noção. Tá aqui. Ah, aqui achei. A chave laranja. Boa. A chave laranja a gente vai vir aqui nesse dormitório. E aqui provavelmente vai estar a vermelha, né? Ah, acertei. Gente, já tô pró aqui nesse mapa. Tá, vamos aqui enquanto eles estão ali concentrados, né? Com a zebra. Vamos aqui. Pronto. Abre. Ai, que susto de novo ali com eu, gente. Eu esqueço que sou eu. Tá, vamos pegar aqui a chave amarela, dourada, né? Como vocês preferirem. E vamos levar no cofre que eu acho que é ali, ó, gente. Gente, é aqui nessa salinha aqui. É bem aqui, gente. Vamos abrir, então. O que vai ter aqui, gente? O extintor. Beleza. Já sei onde é que vai. Tá, bora aqui, gente. O extintor a gente tem que usar em dois lugares. Lá naquela porta e aqui nesse lugar, gente. Tá, e aqui tem a gasolina que depois a gente tem que voltar pra pegar, gente. Então vamos aqui. Ai, tinha que ter um caminho mais rápido aqui, né? Mas ok. Vamos por aqui, gente. Que musiquinha foi essa, Natasha? Aqui, boa. Ah, gente. Daí aqui a gente vai colocar a gasolina naquele tanque ali, entendeu? Que daí ele vai abrir o portão pra gente. Então bora. Cheguei aqui, gente, na gasolina. Então vamos voltar lá pro tanque, gente. Meu Deus, vamos lá. E, gente, cheguei aqui no tanque. Vamos colocar aqui, então, que ele vai destruir aqui, ó, essa passagem. Boa. E agora, gente, a gente precisa abrir essa porta aqui. Mas pra abrir a gente precisa de uma bala. Tem que colocar uma bala nesse tanque. Pra pegar essa bala, eu sei onde é que vai. É ali naquela salinha, gente. Mas pra abrir aquela salinha a gente precisava dessa chave aqui que eu tô agora. Então vamos abrir aqui. Tem mais algum lugar que precisa. Ah, é lá mesmo. Eu devia ter abrido lá primeiro, né, gente? Olha lá, a gente precisa daquela arma lá. Ai, deixa eu voltar lá na porta, gente, que eu esqueci de abrir a porta. Não a porta. Enfim, tem que colocar ali na saída, ó. Naquele lugar vermelho. Ai, que susto. Aqui, gente. Boa. Ai, o cartão vai tá lá naquela sala, gente. Ali naquela casinha, né? A gente pega ele e escapa. Viu como não é tão complicado? Vamos pegar aqui a bala. Gente, aqui, pronto. Aí, pegamos aqui a bala, gente. Vamos colocar... É bala isso aqui? Acho que é, né? Não sei. Vamos colocar lá no canhão, pessoal. Vamos lá. Aqui, gente. Chegamos. Vamos colocar. E ele vai explodir. Explodiu, gente. Explodiu. E aqui está o cartão. O que que tá escrito aqui? Não sei descrever, mas eu sinto que tem alguma coisa escrita, gente. Ok. Que susto! Tudo bom? Entrou uma escrita. A J-K-O-H-G-D-D-R. Tudo bom? Vem, escrita. Cadê ela? Pra gente escapar juntas. Vem, escrita. E aqui, gente, a gente abre e escapamos. Ó, ganhei aqui até uma bad. E a tradução da historinha, como eu falei, vai estar escrita aí. Aqui é onde o Mr. P está. Nós estamos preparados para ver sua face... Sua... Seu rostro? Seu rostro? Espere! Chegou o George. Nossa, gente. O que que vai acontecer? Ahn... Tá. Você não é um irmão que está assistindo? Ah, não sei. Ok. Eu convenci ele a brincar de esconde-esconde. Tá. Por que você seguiu o George? Eu quero ver... Tá, gente. Não sei traduzir, não. Mas ele vai estar aí na tela. Bem, você... Sei lá. Nossa, gente. Tem um exército de pig lá atrás. Agora que eu parei. Ahn... Ahn... Tá. Ok. O que que ela está falando? Ai, gente. Não sei o que que está falando ali, mas ok. Eu fui com o George. Ah, tá. Eles ficaram para lutar com os soldados. E eu fui com o George. Gente. Meu Deus do céu. E o que que vai acontecer comigo? Será que tem mais? Tem mais, gente. Eu fui com o George para algum lugar. Gente, é o Sr. Batata. Nunca tinha visto o Sr. Batata, mas estou aqui. Gente, ele está todo robotizado. Gente do céu. Eu tenho uma batata inimiga. É pela primeira vez na vida, gente. Nós viemos parar seus planos ruins. Ah. O George então está do nosso lado? Pelo que eu entendi, é isso. Ok. Gente do céu. O Sr. Batata. O Sr. Batata. Ok. Por que você está falando sobre... Por que você está falando sobre isso? Tá. Gente. Nós precisamos ir... Sei lá o que, gente. De tradução eu não sou boa não, hein? E gente, acabou aqui. Então, esse foi o capítulo 11. Vai, gente. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.